Vamos embora, a gente acaba esticando, galera. Isso aí, operador ali na cabine. Vamos embora, galera. Que esticou fora aqui, com a Alhambra, aproveitando aí, né? Ambiente bem diferente, que era acostumada aí com o campo. Tô! Tchau! Dá um tchauzinho! Vamos embora! Tô! Cara, tá um frio aqui, mas é gostoso aqui, hein, velho! Tchau! 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 Tá muito frio, galera! Já não ia para esquentar. Tchau! 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 Muito bom! Está acabando, galera É um ciclo de dois minutos e meio, mais ou menos Tamo junto, é só eu louco aqui estou sem blusa, o resto fica todo mundo com blusa Só eu louco aqui, sem blusa Tamo junto, é nóis Aí a porta vai descendo, ó Hoje está tão boa, né? Todos gostaram? Eu já estou falando um ano aqui Ah, então você já está sabendo já Do brinquedo Cara, que brinquedo espetacular é esse, mano? O vento que bate lá em cima, nossa Ex-pro fora, chavão chicana, avyswinger Mudificaram até a corrente aqui, agora eles colocaram um prástico, que antigamente não tinha esse prástico Vê-se, galera, valeu, falou, tamo junto, é nóis, hein? Olha, galera, estamos juntos, é nóis Valeu, falou e fui, tchau, até a próxima Ex-pro fora, hein? Aproveita, deixa eu me chocando aqui, tá bombado Ele, 360, né? Que dá muito frio na barriga também, 360 Ainda mais nesse frio, a adrenalina fica mais forte Valeu, falou